A CIDADE NO BRASIL E o veneno e a solidão mudam de cor, vai, com o amor, vai. Recupera a paz, perdida e as ilusões, não espera virar vidas, duas mãos. A CIDADE NO BRASIL Vai, teu peito errante, acreditar que amanheceu. Vai, corpo inteiro mergulhar no teu amor. E esse momento vai ser teu momento. O mundo inteiro vai ser teu, 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 vai. Vai, vai, abandona a morte em vida em que hoje estás. O lugar onde essa angústia se desfaz e o veneno e a solidão mudam de cor, vai, com o amor, vai. Vai, povo inteiro mergulhar no teu amor. Vai, povo inteiro mergulhar no teu amor. Vai! Vai! Vai